Só o povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido a nossa liberdade. Só o povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido a nossa liberdade. Gente, comigo sou Oswaldo, com o Beto, com a Lena, que podia entrar mais 10 pessoas da comunidade. Então ele não aceita 3 pessoas, porque só lá dentro tem mais de 10 pessoas a favor dele lá. Só o advogado tem certo. Só o advogado tem certo. Nosso guerreiro, nós não vamos desistir. Nosso direito vem, nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso dinheiro, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Se não vem nosso direito, o Brasil perde também. Música Já foi 23 anos de luta, não é agora que o povo vai deixar de ser Eu não vou sair daqui não, eu não sou capaz Eu não tenho um peso solar que eu ganhei ao mundo, o assunto inteiro O centro e a nossa família Vamos sair daqui, vale mais que o Brasil Só que a nossa luta aqui, vale mais que o Brasil Só que a nossa luta aqui, vale mais que o Brasil Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Com a família, com fé, a casa fica em fé. Com luta, com fé, a casa fica em fé. Pessoal, vou perguntar aqui ao advogado doutor Tales Viotti, que é do MLB, do Movimento de Luta, nos bairros, vilas e favelas, que junto com a Comissão Postoral da Terra, representada por mim, Frei Gilvander, está agora acompanhando a comunidade Vila Nova, continuando a luta do nosso querido e grande doutor, professor Fábio Alves. Doutor Tales Viotti, o que é preciso informar as autoridades, a imprensa, porque isso aqui vai para a internet, vai para a TV comunitária de Belo Horizonte, nós vamos espalhar sobre o que está acontecendo aqui. É muito na linha do que a Ana Paula falou, é uma falta de respeito com a comunidade, porque a comunidade tem o direito de colocar quem ela quer como representante, se a comunidade, e eu, Frei Gilvander, tivemos presente nas assembleias, nós vimos isso pessoalmente, se a comunidade escolheu 10 pessoas como coordenadores e coordenadoras, essas 10 pessoas têm direito de entrar, sobretudo, porque como a Ana Paula, os outros companheiros aqui colocaram, foi combinado previamente que poderia subir 10 pessoas, então não pode ser 10 pessoas. Não, que no dia lá da reunião eu perguntei, a gente pode arrumar advogado? Pode, pode levar advogado, quem vocês quiserem. Bem lembrado. E tem mais coisa, eu e o Geraldo estamos aqui, dois advogados, a gente nem faz parte dessa conta de quem pode entrar ou quem não pode entrar, porque tem uma lei que regulamenta a nossa profissão, que nos dá o direito e o dever de acompanhar as pessoas que nos contratam. Então foi a violação, o nosso direito de trabalhar, o nosso direito de ser advogado também. E outra coisa, gente, mesmo se não tivesse combinado previamente que ia entrar 10 pessoas, vocês têm direito de entrar quantas pessoas vocês quiserem, a polícia está aqui barrando essa entrada, isso é ilegal, é inconstitucional, o prédio é público, eu, o Gilvander e o Geraldo entramos ali dentro, o Leandro, funcionário aqui do governo, não queria deixar a gente filmar, eu falei, isso aqui é um prédio público, eu filmo a hora que eu quiser. Então é uma série de arbitrariedades sendo praticadas contra a gente, pessoal. Isso é só uma, isso é mais uma prova que o companheiro Tiago Ivaro, quando ele falou que a gente não podia confiar nos ricos, nem um tiquinho assim, é verdade, a gente não pode confiar nem um tiquinho assim nesse pessoal, porque se eles não têm a capacidade nem de nos receber e nem de vir aqui prestar contas da sujeira que estão fazendo, eles não são dignos da nossa confiança. Então que isso sirva de alerta para a comunidade, para a gente continuar nos mobilizando para enfrentar esse despejo, tá certo? E estamos juntos, estamos certíssimos, isso aqui é só o reinício, pessoal. Ficou muito tempo aí sem fazer mobilização, sem fazer assembleia, que essa seja a semente da remobilização da grande comunidade Vila Nova, tá certo? Um abraço a todos. Valeu! Agora, vou passar a palavra para outro advogado, Geraldo, se apresenta aqui, meu irmão, o que é preciso registrar para a sociedade, para as autoridades, sobre o que está acontecendo aqui. É, José Geraldo, eu sou advogado lá também da comunidade, sou junto com o Tales e na Lula, e que nós temos que ressaltar aqui, mais uma vez, demonstra o escalado das autoridades. Nós sabemos que moradia é um direito de todos. Infelizmente, terra tem demais, mas ela está consertada a mão de poucos, o pessoal tem o direito de manifestar. Vamos estar na luta, continuarmos, você está vindo até o fim, para vencer essa batalha aí. Obrigado, uma salva de palmas para o doutor Geraldo, que está fortalecendo essa luta. O que que você teve a resposta da reunião lá? O que que você falou? Fizeram a reunião sem nós, não permitiu a entrada de ninguém da comunidade, não sabemos o que que eles estão tramando. Eu chamo o Johnny Marçol de Santos, agora eu quero fazer uma pergunta. O que você resolve lá sozinho, sem consultar a gente, isso é injustiça. O trator vai chegar lá para derrubar todas as casas lá? O que que marcou? A gente é palhaço para vir aqui, sair das casas da gente, para a gente vir aqui? Eu lá faltei de serviço hoje para me vir aqui. Eles que tomam as decisões lá, sem a opinião da gente, não pode isso, não, isso é muito injusto. Nós vamos lutar, nós queremos uma resposta de lá. Eles são covardes, fazer isso com a população. Julita, a Rubel, a gente, olha só lá dos ricos, dos pobres, não tá nem aí. Eles foram lá onde eu morava, no bairro União, tiraram nós de lá. E pra que que eles compram casa para as pessoas lá, então? Então a Rubel colocou várias famílias... Eu tenho documento de mão, de outras áreas, foi colocada lá na Vila Nova. O engenheiro levou engenheiro para poder vissoriar a casa, foi aprovado e escutar quietinho. Por que que eles são desunirados sem nós? Então significa que a Rubel já reconheceu a comunidade. Isso, reconheceu. E agora querer despejar não pode? Despejar não pode, nós não temos cara de palhaço não. A Rubel comprou mais de 20 casas no Vila Nova e colocou moradores lá dentro. Como que a Rubel vai fazer uma reunião para desapropriar alguém, sabendo que eles compraram casa lá dentro? Ou se eles compraram casa lá dentro, não pode tirar ninguém? Porque a Rubel, o direito dela comprar, ela não vai restituir ninguém de lá. Marconi, você tá desde o início da luta lá, né? Eu no começo. Lá é um favelão, é um aglomerado? Não. Como é que é a Vila Nova? Lá, no Vila Nova, as casas estão prontas, todo mundo organizado, não tem beco, tem rua. A gente lutou no começo, fez tudo na mão, hoje tá soltado, tem água, tem luz, as casas estão todas... Morreio, entrega as casas. Morreio, o gás entra lá dentro, o supermercado entrega compra pra todo mundo, ninguém tem problema com nada. As ruas tão asfaltadas? Asfaltadas, tá tudo bonitinho, tá tudo no conforto. Então não tem como aceitar despejo lá? Não tem, não vai ter despejo, os moradores não vão sair, se chegar trator, nós vamos bater o pé na frente deles. Se a polícia chega lá pra pressionar, o que é que vai acontecer, meu irmão? Com todo respeito aos policiais que aqui estão presentes, mas nós vamos bater o pé e não vão sair. Nós não vamos sair, nós não vamos sair. Tem moradores lá, tem criança, não vai sair ninguém do Vila Nova. Não são os traidores da confiança popular, nem os sabotadores do que custou a trabalhar, não são os bombistas e quem lhes está a pagar, nem são os fascistas que querem regressar. Só um povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido à nossa liberdade. Só um povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido à nossa liberdade. Só um povo unido no campo, na cidade, pode dar sentido à nossa liberdade.